E aí, tá pensando em comprar diamantes, passe de diamantes e até mesmo passe de crepúsculo do Mobile Legends? A Codashop pode ajudar. De uma forma rápida, fácil e segura, está recarregando no game. Então, conferindo no link na descrição ou no comentário fixado. Pomba, rapaziada! Parece que o evento aspirante vai ter três fases de tokens. E eu vou explicar pra você essa teoria que a comunidade do Mobile Legends está levantando nessa última semana. E, rapaziada, tem uma base muito grande em relação a isso, tá? Eu vou explicar pra vocês algumas coisas em relação ao evento e também, não nesse vídeo, mas no próximo vídeo, eu também vou falar sobre o evento aspirantes, sobre as combinações. Então, se você quer saber sobre as combinações, qual combinação que você vai obter, no caso a minha aqui, ó, eu obteve o primeiro em três e você quer saber qual que você vai obter, qual é a sua sequência, vou estar deixando aqui, rapaziada, o link no card dos últimos vídeos aqui do canal, onde vai estar saindo esse conteúdo, tá? E também, se você se inscrever, você também vai receber esse conteúdo, mas você precisa se inscrever, tá? Então, se inscreve também, deixa o like nesse vídeo que o YouTube vai entender que você quer esse tipo de conteúdo e vai recomendar pra você, tá? E pra você que já é inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo. Mas vamos lá. Essa informação, rapaziada, saiu mais ou menos uns três dias que começou a ser falada na comunidade do Mobile Legends em relação ao evento aspirantes ter três fases. Eu passei, ó, é, por que que danado o evento aspirantes teria três fases? Se a gente tá aqui, ó, na segunda fase de tokens de recarga, tá? A gente tá no dia 11 ainda. Então, tem essa fase de recarga aqui que eu, inclusive, não participei ainda. Recarga, 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 recarga. São 16 tokens pra você participar. São 16 mesmo? 3, 5, 10, 14, 15, 16, 16 tokens. É a mesma quantidade das mesmas fases, tá? Porém, rapaziada, a Mutom fez uma atualização que tá disponível aqui, ó. Cadê? O evento aspirantes. Devido a um entusiasmo esmagador dos jogadores pelo evento retorno das aspirantes unidas, que, na minha opinião, não foi isso, tá? Essa atualização aqui eu vou explicar pra você o que eu acho, tá? Decidimos estender a duração do evento por mais cinco dias. Parece pouco, tá? Para garantir que todos os jogadores tenham tempo suficiente para vivenciar e participar plenamente deste evento especial de retorno. Data de término original ia acabar no dia 30 do 8. Agora, a data estendida é do dia 4. Mas, na verdade, na minha opinião, é que esse evento tá sendo atualizado por causa do evento Kenshin Densetsu, tá? O evento Kenshin Densetsu, ele foi... Teve um problema aí, pelo que a gente teve no servidor avançado, e ele foi adiado. Porém, se eles deixam o tempo do evento durar um pouco mais, e a gente participando um pouco mais, eles vão poder colocar outro evento ali no meio, que talvez não tenha tido lançamento, né? No final, no início do mês de setembro, vai colocar outro evento que dá tempo suficiente deles corrigir o Kenshin, tá, rapaziada? Até a data de lançamento do evento. Mas, voltando à questão aqui do evento. Com esse estendimento de 5 dias, a gente teve o evento de recarga no dia 3. Foram mais ou menos aí... 7... É, 7 dias mais ou menos, que se eu não me engano foi ontem que começou, né? 7 dias depois, teve o evento da segunda fase de recarga do evento Aspirantes. E a gente ainda tem muito, mas muito tempo ainda pra participar do evento, que foi levantado a questão do evento em si ter a sua terceira fase de tokens. Em questão de tempo, tem muito, mas muito tempo, tá, rapaziada? Pra gente conseguir, pra ter uma noção de que realmente vai ter um evento de recarga. Porque pra ter um evento de recarga 3 vezes do mesmo evento, a gente sabe que o evento em si tem que ser muito grande. Já teve outros eventos do Mobile Legends que teve 3 fases de tokens, como o evento Transformers na sua primeira fase, na sua segunda fase de lançamento, tá? Só que ele precisou ser um evento bem mais longo. Ele teve um tempo de duração maior do que o dos eventos normais do Mobile Legends, tá? E foi aí que surgiu essa questão do evento Aspirantes, ele conter 3 fases de tokens, além da fase gratuita de 5 tokens que vai acontecer dia 17. Dia 17? Dia 16, perdão. Dia 16 vai acontecer a fase de tokens gratuito. Então são mais ou menos 6 dias depois, novamente 6 dias depois. E provavelmente mais 6 dias depois, a terceira fase de tokens do evento, lá pro final do mês, tá, rapaziada? Então a gente tem bastante tempo ainda aí pra ver se isso realmente vai acontecer. É uma informação muito interessante e, na minha opinião, faz sentido. A quantidade do tokens Aspirantes que veio, são 32 tokens nas duas fases de recarga. Na minha opinião, não é uma quantidade alta, porque a gente teve em recentes eventos que teve uma quantidade maior de tokens. Então isso já levantou essa questão aí. Então com a quantidade de 32 tokens, mais os 5 são 37 tokens. Se eu colocar mais 16 tokens do evento de recarga, a quantidade de tokens sobe ainda mais, dando a oportunidade de você pegar 2 ou até mesmo 3 skins Aspirantes, você participando, gastando seus diamantes. Inclusive teve player que conseguiu nessas duas fases de tokens 2 skins Aspirantes. Eu vi muita pessoa pegando, parece que foi da Angela ou foi da Fanny. Foi uma dessas duas skins, foi a que mais teve gente que conseguiu, tá? Já o resto, parece que a da Ruby foi a mais difícil de obter. Mas provavelmente deve ter tido gente que também obteve, tá? Mas, basicamente, as informações são baseadas nisso, tá? Então, caso vocês vejam a informação dessa na comunidade, é baseado no tempo estendido do evento de 5 dias. E também, querendo ou não, se a gente for calcular exatamente as datas, dia 3, dia 10, dia 17 ou 16, meu, não lembro. Mas independente, vai ter a fase de tokens gratuito. Tem tempo suficiente de ter uma terceira fase de tokens pra gente poder participar, tá? Tokens que eu digo fase de recarga, tá? Mas é isso aí, família. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça daquele like e da sua inscrição, que é extremamente importante, tá? O seu like ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas e também ao canal ser mais recomendado. Então, se você gosta de informações do Mobile Legends e quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, se inscreva, tá? Pra você que já é inscrito, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. E nos vemos no próximo, tá? Inclusive, o evento de recarga tá rolando e você ainda não participou como eu e quer participar, recarrega pelo link que tá aqui na descrição da Coda Shopping. Você recarregando pela Coda Shopping, o preço é muito mais acessível do que dentro do próprio Mobile Legends. Isso, na minha opinião, já é um ponto extremamente alto. E também você recarrega com segurança, que isso é muito importante, você recarregar com segurança, tá? Recarregar em plataformas e não ter segurança não vale de nada. Então, recarregue pela Coda Shopping e também é fácil, rápido. Os diamantes, ó, caem na sua conta na mesma hora, tá? Mas é isso, família. Nos vemos no próximo vídeo e falou!